Música Por fazer, não, nem precisei revelar Sua foto não tirei, como tirei pra dançar Alguém que avistei tempo atrás Esse tempo está lá atrás Eu não tenho mais o que fazer, não E eu ainda gosto dela, mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta, mas na janela já não entra E eu ainda penso em errar, mas ela já não pensa mais em mim Música Música Ainda vejo o ar refletido na areia Aqui na frente desse mar Sua boca eu deixei-os ficar Só com ela eu quis ficar E agora ela me deixou E eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim Aposto que está festa Mas na janela já não é a luz Primeiro lembra que sou ela Mas ela já não pensa mais em mim Sua boca eu deixei-os ficar 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 E agora 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 eu deixei-os ficar Sua boca eu deixei-os ficar A porta está aberta Mas na janela já não entra E eu ando a penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta Pra que ela limpa e traga a sua luz Pra que ela limpa e traga a sua luz